Fui porra Puta merda Bota pra descer, bota pra descer Nossa velha, tem que mandar um jantar pra ir viajar É guerra porra, é guerra Aí o navio tá lá Nossa, nossa Flutuou um pouquinho, flutuou um pouquinho Isso Acho que vai dar merda, não vamos cair em cima do navio não Tô caindo reto Também Ixi, vai dar merda Não vou cair no navio não, vou abrir Mas vou ir flutuando até lá Vou descer atrás Aqui atrás Dá pra descer na cabine Dá pra descer na cabine, dá pra descer na cabine Só vem flutuando É só vem flutuando Dá pra descer, vou descer aqui em cima Também, eu também Nossa, deve ter muito cara via Em cima? Debaixo Tá, eu tô indo, tô indo, tô indo Já desci, já desci Desci na cabine Desci, desci Já tô aqui em cima Também Matei um Tu morreu? Eu caí aqui, ó, não Tá, eu tô indo, tô indo, tô indo Tira Tira Vai, vai, desce Desce, desce, desce Vamos descer Caliza, filha da puta Vamos descer pra cabine Vai, vai, boa, boa, boa Boa, boa, boa Batei mais um Eu tô indo Eu? Tá leve. Viu? Subiu, subiu. Tô bem, tô bem. Matei. Tá, Lucas, você se viu me te fala. Meio, subiu outro meio. Subiu outro meio, subiu outro meio.